Olá pessoal, tudo bem? Então, para a aula de hoje, a gente vai, dando continuidade às nossas atividades, a gente terminou a apostila lá, a gente vai fazer uma atividade um pouco diferente. Vamos trabalhar duas atividades que vocês vão ter que precisar do computador ou do celular, vão ser utilizando o aplicativo e utilizando o software. Lembra lá que eu tinha falado da gente utilizar o Sudoku, fazer um Sudoku? Então, essa é a primeira atividade. A gente pode fazer isso online, tem o Sudoku online. Lembra lá que eu falei que vocês podem pesquisar e resolver ele no próprio computador ou no celular. Então, eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Eu já estava procurando aqui. Vocês vão pegar lá, digitar Sudoku Google online no Google e pegar qualquer um deles, tá? Tanto faz qual. Vou pegar esse daqui. Sudoku online, ó. Apareceu um aqui. clicar em novo jogo. Vocês podem selecionar nível de dificuldade. Vou pegar um fácil aqui, tá? Eu sugiro que vocês começam com o fácil. Se quiserem começar com outros níveis, quem já sabe, né? Então, vou começar esse daqui. Ó, peguei um agora. Como é que a gente resolve? Ele começa a contar o tempo, tá? Ele é por tempo. Então, se a gente fosse fazer uma competição, com certeza a gente estaria contando o tempo e com certeza teria que ser o mesmo para cada um. Então, provavelmente, se vocês abrirem lá, vão ser diferentes os Sudoku de vocês. Então, basicamente, qual que é o objetivo? Completar todas as linhas e todas as colunas com os números de 1 a 9. Então, e não pode repetir também dentro desses quadrados maiores. Vamos supor, como é que vocês podem olhar para tentar resolver isso aqui? Olhem sempre 3 quadrados grandes de uma vez. Por quê? Porque você não pode repetir dentro do quadrado, não pode repetir dentro da linha nem da coluna. Mas, para mim, achar o número, eu não posso pegar e tentar lá assim, ah, vou tentar qual número aqui? Vou tentar o 9. Hum, cabe o 9. Ah, vou tentar o 5. Ah, cabe o 5 também. Se você ficar tentando assim, você não vai conseguir resolver. Então, você tem que ter um jeito de olhar para esse Sudoku para tentar encontrar o número direto, não ficar adivinhando. Vamos lá. Se eu fosse olhar, olhando esses 3 aqui, qual o número que repete aqui e repete aqui que poderia estar nessa linha aqui embaixo? O número 1, né? O número 1 está aqui, então ele completa essa linha. O número 1 está aqui, então ele completa essa linha. E aqui embaixo a gente tem que poderia ou aqui, ou aqui e o número 1, num desses dois lugares. Então, provavelmente num desses lugares vai o número 1. Aí que tá. Eu tenho certeza? Eu tenho como ter certeza em qual que ele vai? Por enquanto não, né? Porque aqui embaixo pode ir qualquer um. Então, eu não tenho como ter certeza ainda. Eu vou ter que tentar em outro lugar para depois chegar aqui, então. Se fosse um nível difícil, vocês provavelmente vão ter que adivinhar e ir fazendo e fazendo e depois voltar e tentar resolver. Só que esse não é um nível difícil, então a gente não resolve ele por enquanto. Vamos tentar em outro lugar. Olhando agora esses 3 aqui, a gente tem novamente o número 1. Número 1 aqui, então o número 1 deste quadrado aqui, ele vai ter que ir aqui no canto, né? Por quê? Porque nessa coluna tem, nessa coluna tem, então vai aqui no canto. Então, número 1 aqui no canto. E agora, facilitou alguma coisa? Para mim achar o 1, por exemplo, desse ou desse? Por enquanto não, né? Tentamos outro número. Por exemplo, olhando esses 3 aqui em cima de novo. Esse, esse e esse quadrado. A gente tem que nessa linha aqui vai o número 3. Nessa linha aqui, o número 3. Então, obviamente, para mim completar esse quadrado aqui com os números de 1 a 9, o 3 vai aqui. Por quê? Porque o 3 já vai aqui, aqui já tem 3. Então, nesses lugares aqui, aqui, aqui e aqui, não pode ir 3. Obviamente que aqui vai ter que ser o lugar do 3. Completou o 3 ali. Beleza. Para essa parte já temos os números 3. Só falta o número 3 aqui do canto, daqui e daqui. Tem como eu colocar num deles? Ainda não, né? Tenta outro. Vamos tentar, vamos supor, o número 6. O número 6, olhando esses 3 quadrados aqui. Quanto mais números vocês completam, mais fácil é. O número 6 já está nessa linha, então aqui não pode ir 6. O número 6 já está nessa linha, então aqui não pode. O único lugar que sobrou é esse aqui. Então ali, com certeza, vai o número 6. E assim por diante vocês vão resolvendo. A partir do momento que vocês encontraram esses dois, vocês vão poder encontrar próximos. E assim vai indo. Quanto mais números vocês encontram, mais fácil vai indo. Tentem fazer um lá. Tirem print do tempo que vocês levarem. Tanto faz, quanto tempo vocês levaram, mas vocês têm que tentar resolver. Só para vocês sentirem a dificuldade. Se quiserem pegar e resolver no papel, também não tem problema, tá? Só marquem o tempo. Pega, vai lá, marca o tempo. Tenta resolver um sudoku. Nem que você pegue aqui, ó. Vai em novo jogo. Pega e marca esse daqui mesmo. Pega e copia ele lá no papel e tenta resolver. Se acharem que é mais fácil. Beleza? Essa é a primeira atividade. Segunda atividade, a gente vai utilizar o GeoGebra. GeoGebra, já ouviram falar do GeoGebra? Vocês vão no Google, ele também é online. A gente escreve lá, GeoGebra Online. Escreveu o GeoGebra Online lá, pesquisa. Aqui vai aparecer GeoGebra Clássico. Clicou em cima. Beleza. Vocês já estão agora dentro do site do GeoGebra. Ele pode ser instalado em celular, ele é um aplicativo, né? Aqui é online, mas ele pode ser instalado no celular. Ele pode ser instalado no computador, tanto com Linux, quanto com Windows. Qualquer sistema operacional. Então, você pega, baixa ele e instala lá no computador. Mas, aqui pra gente trabalhar, pode ser online mesmo. Porque daí todo mundo pode fazer. Ele roda no celular, no computador, em qualquer... Qualquer que abre páginas web, né? Então, o que a gente vai fazer? Esse aqui é um programa que é muito útil pra gente em matemática. Porque a gente consegue visualizar muitas coisas que a gente não consegue visualizar em sala de aula. Então, a gente também vai utilizar ele durante as aulas. Aprendam a utilizar ele, tá? Então, a atividade que a gente for fazer aqui, vocês façam. Eu vou mostrar como é que a gente usa ele, o que ele faz, eu passo uma atividade e vocês vão fazer. Aí, na aula, vocês tiram dúvida. A gente vê o que vocês conseguiram fazer. Então, aqui em cima, a gente tem funções que ele tem. Por exemplo, criar pontos. Eu posto um novo ponto, um ponto no objeto. Vamos criar um ponto, ó. Cliquei aqui, ele fez um ponto A. Assim, eu posso encher de pontos aqui. Depois, vai aparecendo aqui do lado, ó. Lembram lá do plano cartesiano, das coordenadas? O que eu tenho aqui? Não é um plano cartesiano? Então, aqui, ó. Eu tenho as coordenadas desse ponto. As coordenadas do ponto é 2,86 e 2,83. Então, aqui a gente tem o ponto A. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou fazer uma reta. Ou uma reta perpendicular. Então, ela vai passar por esse ponto. E perpendicular ao eixo X. Então, aqui, ó. Criei uma reta. Beleza. Fiz uma reta passando por um ponto. Agora, eu quero uma reta paralela ao eixo X, passando por A. Eu venho aqui em cima, ó. Aqui em cima, todos eles aparecem várias funções. Ó, aqui tem reta paralela. Aqui tem polígonos, tem circunferências. Caso eu quisesse fazer um círculo, ó. Eu clico em circunferência. Seleciono o ponto. E vou abrindo o tamanho que eu quero. Teria a minha circunferência. Aqui do lado ela aparece. Eu quero que ela esconda. Clico aqui em esconder, ó. Aqui em cima no canto, ó. Aparece e desaparece. Mas agora a gente não quer a circunferência, né? E também não quero esse meu ponto B aqui. Então, isso não precisa. Reta perpendicular. Aqui agora eu quero uma reta paralela. Como é que eu faço? Reta paralela. Clico aqui em cima. Clico no meu ponto. E na reta que eu quero. Pronto. Tenho aqui minha reta paralela. Agora, o conteúdo que vocês já viram ou vão ver, vai ser o de ângulos, que é o conteúdo que a gente vai trabalhar hoje. Vocês vão ver como esse software vai ajudar bastante a gente. Vocês têm lá uma construção. Então, eu tenho retas perpendiculares. Essa reta aqui é perpendicular a essa, né? Quantos graus que mede cada ângulo aqui no lado dessas retas? Se vocês já estudaram, vocês já viram, né? Então, eu vou clicar em ângulo, ó. Fui aqui em cima. Ângulo. E vou clicar aqui nessa reta. Nesse ponto. E nessa reta. Ou. Clico aqui em ângulo. Ou. Clico aqui em ponto. Vou colocar uns pontos sobre essa reta. Coloquei um aqui. E um aqui. Beleza. Coloquei os meus pontos sobre essas retas. Agora, eu quero saber qual é o ângulo que tem aqui dentro. Entre B, A e C. Eu venho aqui em cima, clico em ângulo. Clico no B. Clico no A. E clico no C. Olha só. Já aparece o ângulo aqui. Tem um ângulo de 90 graus. Mas sempre funciona assim? Depende. Vamos supor que eu quisesse saber quanto que mede aqui fora. Por fora. Se eu clicar em C, em A e em B. Eu tenho a medida para o lado de fora. Vocês viram? Eu fui de B, A, B, A, C. Eu medi por dentro. Se eu vou de C, A, B. Eu meço por fora. Então, vai aparecendo os meus ângulos. Vou apagar ele aqui. Então, eu tenho que esse ângulo aqui mede 90 graus. Mas agora, eu quero saber... Posso mover esses pontos também. Selecionei aqui. Posso vir aqui no meu B e mover esse ponto. Vou aproximar aqui. Beleza. Agora, eu quero saber uma reta por dois pontos. Vou criar, ó. Passando por B e por C. Agora, eu quero saber, nessa região, quais são meus ângulos iguais. Esse ângulo aqui tem a mesma medida que esse ângulo aqui? E esse ângulo tem a mesma medida que esse? Como é que eu faço para saber? Medindo, né? E eu posso fazer isso com o software. Eu vou colocar uns pontos sobre essa reta, porque ele mede o ângulo de acordo com a reta. Os pontos que estão sobre a reta. Então, eu quero medir o ângulo aqui por dentro. Eu seleciono o ponto E, C e D e meço. Como é que eu faço para medir ângulo? Lembrando lá, clico aqui em cima, vou em ângulo e mostro, ó. E, C, D. 46,75 graus. Aqui dentro mede 46,75 graus. Agora, a gente quer saber se ele é igual, então vamos medir esse ângulo aqui. Vou apagar esse 46 aqui. Vamos medir de novo. Clico em ângulo. Aqui. G, C, F. 46,75 graus. Mesma medida, olha só. Esse e esse têm a mesma medida. Vou arrastar um pouquinho para o lado aqui, ó. Estão vendo só? Então, quer dizer que esses ângulos são iguais. Ah, mas e se eu mover minha reta aqui? Se eu mover o B, vai mover tudo, né? Eles continuam sendo iguais? Olha só. Estão vendo lá? A minha reta vai movendo, só que a medida dos meus ângulos é sempre a mesma. Então, quer dizer o quê? Ângulos opostos pelo vértice, formados por duas retas, né? Ângulos opostos pelo vértice, esse ângulo e esse, vão ter sempre a mesma medida. E o mesmo vai acontecer com esse lado aqui, tá? Esse lado e esse lado também vão sempre ter a mesma medida, independente da abertura que eu tiver. Olha só. 23,02 nos dois, vou abrindo aqui, eles têm sempre a mesma medida. Estão vendo só? Aí agora aqui, ó. Os outros dois ângulos, sempre a mesma medida também. Estão vendo só? Interessante. Para isso que serve o GeoGebra. Qual que é a atividade que eu vou passar para vocês? Vocês vão ter que, vou criar um novo aqui, vocês vão ter ele assim, vão ter que fazer um círculo. E esse círculo tem que ser dividido em seis partes. Então, vocês já viram aqui como é que cria os círculos. E vocês têm que tentar dividir ele, ó, em seis partes. Suponhando que seja o meu círculo. Como é que eu faço para dividir isso aqui em seis partes? Um, é, você pode pegar a reta passando por dois pontos. Ah, passei uma reta. Beleza. E agora? Onde é que estão? Eu tenho duas partes aqui. Eu preciso de mais partes. Agora vocês procuram aqui e vejam o que vocês vão chegar. Depois, no final, vocês podem salvar, ó. Tem aqui como exportar imagem, coisa. Mas vocês podem também tirar um print, tá? Podem tirar um print da tela ali, da figura que vocês conseguiram. E a gente conversa sobre isso depois na aula, tá? Então, para hoje, seria essas duas atividades, tá? Do GeoGebra. Que é essa daqui. Tentem fazer. Que depois na aula a gente vai analisar de novo o que vocês conseguiram fazer. Se deu certo a figura. Vê se a gente consegue fazer outros trabalhos, né? Outras figuras. E o Sudoku. Marquem lá o tempo que vocês levarem para resolver esse Sudoku. Ok? É rapidinho. Talvez as primeiras vezes que vocês forem resolver não vai tão rápido, né? Mas com o tempo vocês ficam bem bons nisso. E a mesma coisa com o GeoGebra. Só que o GeoGebra a gente vai trabalhando com mais tempo nas aulas também. Façam as duas atividades, tá? Beleza, então? Até depois no nosso chat. Valeu, pessoal. Falou? Tchau. Tchau.